Hoje eu convidei aqui a Lucélia e convidei também a Rosana Bueno para a gente falar desse assunto que é o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. No dia 18 de maio, que já vai ser amanhã, é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e essa data foi determinada oficialmente pela Lei nº 9.970, de 2000, em memória à menina Araceli Crespo, de 8 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada no dia 18 de maio de 1973. Portanto, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes incentiva que em todo o Brasil sejam realizadas ações que visem alertar toda a sociedade sobre a necessidade da prevenção à violência sexual. E aqui na cidade de Vilhena, né, esse movimento, todo esse trabalho já começou por esse motivo que hoje eu recebo aqui a psicóloga do CREA, a Rosana Bueno, para a gente abordar mais esse assunto e daqui a pouquinho, já já, ela está chegando por aqui também, a Secretária Municipal de Assistência Social, a Lucélia Vargas. Primeiramente, Rosana, bom dia, seja bem-vinda novamente ao nosso Partilhar, viu? Já é sua casa também. Bom dia, bom dia a todos, nessa manhãzinha, né, de frio, uma manhã gostosa. Para a gente falar de um assunto não tão quentinho assim, né, não tão gostoso de conversar, mas que é muito importante, que é necessário, principalmente nesse pós-pandemia, né, é um assunto muito importante para a gente conseguir proteger nossas crianças e nossos adolescentes. Essa movimentação aqui em Vilhena, ela já começou, né, com os profissionais que já trabalham ali no CREA. Como é que está sendo? Vocês têm alguma previsão, assim? Primeiro, vocês pretendem visitar, né, a imprensa, os programas locais, rádio, TV, mas vocês pretendem realizar algum tipo de palestra? Sim, sim, a intenção é realmente fazer uma mobilização social. Tem todo um cronograma também de atividades dentro das escolas que esse ano vai ser feito, porque nos anos anteriores existiam, sim, a campanha já existia, mas por conta da pandemia foi tudo mais online, foi tudo mais, né, de uma forma não tão presencial assim. Então, esse ano a proposta é trabalhar o tema ao longo do ano, né, a gente tem um número de escolas muito grande, um número de crianças e adolescentes muito grande, então a ideia é a gente trabalhar durante todo o ano essa campanha e não só em maio. Mas a gente também vai ter eventos públicos, né, que também é uma das propostas que a gente vir hoje falar sobre esses eventos para convidar a população, para convidar a sociedade, convidar a educação, a saúde, né, todas as esferas para poderem participar também com a gente, que vai ser amanhã, é a abertura oficial da campanha, então a gente vai ter uma caminhada amanhã de manhã. Olha aí, ó, já passa aí o horário, né, porque você que está em casa também já pode se programar para participar dessas atividades. Sim, quanto mais gente participar, melhor. Melhor. Então, a concentração é às oito da manhã para a caminhada, na praça Nossa Senhora Aparecida, e ela vai até a Ângela Espadara, então nove horas começa a caminhada, mas a partir das oito já é a concentração. Então, vão ter algumas escolas que vão participar, que a gente já sabe que vão participar, e é um evento aberto ao público, né, quanto mais pessoas, melhor. E à noite, às dezenove horas da manhã, a gente tem um evento na Câmara Municipal de Vereadores, também em alusão ao dezenove de maio, com três palestrantes, vai ter a doutora Yara Travalon, a doutora Solângela, delegada de polícia da DEAM, e um outro convidado que a Lucélia vai falar mais sobre ele, um convidado que ela fez o convite, ele é de fora, mas que também vai falar bastante, ele é perito criminal, então também vai falar bastante sobre a questão da exploração sexual, infantil, da violência sexual, então é um evento aberto ao público, quem quiser e puder participar, vai ser muito importante. Gente, aí é até difícil, né, de entender como que uma pessoa é capaz, né, de chegar a esse ponto. Quando a gente fala de exploração sexual de crianças e adolescentes, a gente fica se perguntando até que ponto o ser humano, ele pode chegar. No seu ponto de vista, o que pode influenciar esse tipo de atitude de uma pessoa? A gente leva em consideração muitas coisas, mas muitas vezes o abusador também sofreu violência na infância, não justifica, né, mas muitas vezes pode ter sido vítima também de abuso no passado, Então, o que a gente sempre leva ao alerta? As pessoas imaginam que o abusador de uma criança, o abusador de um adolescente, ele é facilmente identificado pelos demais, vai ser uma pessoa que tem uma conduta estranha, vai ser uma pessoa que não trabalha, que maltrata as pessoas, e muitas vezes não. Muitas vezes é uma figura de dentro de casa, uma figura de confiança dessa criança, desse adolescente, uma figura que, para as outras pessoas, é o pai trabalhador, é a pessoa honesta, é a pessoa que paga as contas em dia. Então, não necessariamente, é uma figura que alguém bate o olho, conversa um pouco e fala, nossa, essa pessoa tem algum comportamento estranho. Muitas vezes não, passa batido. Por isso é importante a gente orientar as crianças, orientar os adolescentes, e também estar atento aos comportamentos dele. Se essa criança ou esse adolescente não quer ficar perto de determinado adulto, evita, muda os comportamentos, muda a forma de agir. São os sinais que a gente precisa ficar de olho, porque muitas vezes, a gente não consegue identificar, no convívio, de um modo geral, um abusador. Então, às vezes, ele está ali, praticando alguma coisa com a criança, no momento onde a mãe não está, onde uma figura, uma outra figura de responsabilidade não está, e ela não sabe. Voltando ao assunto aqui, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é celebrado amanhã, no dia 18 de maio, e a gente já está falando desse assunto. Na ocasião, eu recebo aqui a psicóloga do CREES, a Rosana Bueno, e quem acabou de chegar por aqui também, a Secretária Municipal de Assistência Social, a Lucélia Vargas. Oh, meu Deus, ela pulou cedo hoje nesse friozinho, gente. Está, assim, um pouco sem voz, mas mesmo assim, ela se esforçou para vir trazer e conversar, e alertar sobre esse assunto muito importante para a sociedade. Bom dia para você, Lucélia. Seja bem-vinda à nossa casa. Bom dia, Césia. É um pouco sem voz, né, depois dessa mudança de temperatura, né, de trino. Mas dizer que é uma imensa alegria estar aqui, e partilhando, né, desse evento que vai ser impactante para a nossa cidade, onde muitas escolas, muitos acadêmicos profissionais da saúde, educação, da assistência social, se propõem a fazer bonito. Então, nós convocamos toda a sociedade para estar conosco fazendo bonito, que é cuidar das nossas crianças e adolescentes. Então, nós precisamos de uma geração saudável, uma geração que cresça para ser feliz, né, porque é para isso que nós existimos. E isso contempla várias áreas da nossa vida. Então, assim, o fazer bonito é algo essencial para os tempos atuais. Verdade, gente. Daqui a pouquinho eu já volto com ela para a gente falar aí desse evento, quais são os convidados especiais, quais são os palestrantes, os assuntos que serão abordados. Já, já a Lucélia traz mais detalhes a respeito desse evento. E eu volto aqui agora com a psicóloga, com a Rosana Bueno, que a gente estava falando aqui sobre os tipos de abusos. O que são considerados abuso sexual? Então, em relação às crianças e adolescentes, é muito importante a gente fazer essas orientações com eles para que eles entendam o que diferenciar, o que é uma carícia do que é um carinho, né, para eles entenderem a diferença do que destrapola e quem pode, o que pode, onde pode, né. Então, isso começa desde muito pequeno. Por exemplo, um cuidador fazer higiene da criança, principalmente ali quando a gente fala da criança menorzinha, né, tem formas, quem que vai fazer, quem que não vai, né. Então, quando é um carinho que a criança fica sem graça, sem jeito, quando o adulto pede para fazer alguma coisa que vai além do que é necessário, quando existe esse desconforto, porque a criança percebe. Desconforto, né, é bem isso. A criança percebe, tem condições de perceber desde muito pequenininho, quando ela é orientada, o que que é normal, o que que é anormal. Então, quando o adulto pede para a criança tocá-lo, ou quando o adulto toca de um jeito que não é para fazer a limpeza, que não é de um jeito de um carinho saudável, tudo isso já é, já são formas de abuso e são formas muito sérias de abuso. Então, quando precisa manter segredo, quando não pode contar para outra pessoa que passou a mão ali, que pegou de um jeito estranho, então, são sinais de que é uma coisa que não é normal. Você tem que ser escondido, você tem que ser quando está fechadinho, você não pode contar para a mãe, você não pode contar para alguém. Então, são sinais que a gente já tenta explicar desde cedo, que já caracterizam abuso. Isso pode ser verbal também? Sim. Existe isso de forma verbal também? Sim. Eu falo porque eu já ouvi e eu fiquei me perguntando, isso é normal ou será que deve ser coisa da minha cabeça? Existem também, né? Sim, então tem situações que às vezes a pessoa pede para ver, não toca na criança, mas pede para ver, pede para tirar uma foto de um jeito que é desconfortável para a criança, de um jeito que expõe a criança. Então, tudo isso são formas que a gente precisa ter cuidado. A gente fala em uma era onde as crianças têm acesso à internet, então o abuso dentro da internet é muito comum e ele é muito banalizado muitas vezes. Então, tem situações que a gente às vezes não está deixando, não está conseguindo visualizar nas crianças e nos adolescentes do que eles estão assistindo, de videochamada, de exposição de fotos, então tudo isso é uma forma séria também de abuso e que a gente precisa ficar de olho. Uma coisa também que cresce, sabe, assim, de forma assustadora é a questão da divulgação de fotos, de imagens. Aqui fala assim, ó, que a exploração sexual, gente, é usar crianças e adolescentes com o propósito de troca ou obter lucro financeiro ou de outra natureza em turismo sexual, tráfico, pornografia ou também em rede de prostituição. Então, quando a gente fala dessa questão do virtual, hoje em dia as crianças, adolescentes têm esse acesso, né, de forma mais fácil ao celular e à internet, infelizmente isso cresceu muito nos últimos dias, que é, tira aquela fotinha ou faz aquele vídeo e depois esse vídeo ou essa foto, ele é comercializado nas redes sociais, na internet. É bem isso? Exatamente. E é muito importante a gente ressaltar que além de ser o crime você fazer a exploração sexual, você ter essas fotos, você ter esse conteúdo, ou fazer esse conteúdo das crianças, quem compartilha também está cometendo um crime. Então, tanto a ação quanto o compartilhamento é considerado crime, né, e é uma coisa que a gente, é um desafio, porque tem crescido sim, né, o virtual tomou uma proporção, principalmente na pandemia, muito grande. Então, a gente precisa sim estar atento ao que eles estão visualizando, ao que eles estão compartilhando e muitas vezes acontecem situações de exploração dentro dessa esfera virtual. Você como psicóloga, você pode falar com propriedade a questão dos traumas que essa criança pode ter no futuro, Rosana? Porque assim, é que nem você falou, na grande maioria o abusador, ele já passou por violência quando era criança. Não que isso justifique. Mas, hoje em dia, uma criança que sofre, gente, algum tipo de abuso sexual, essa criança vai ter sérios traumas lá na frente, ela vai ter sérios problemas psicológicos lá na frente, não é verdade? Sim, é uma coisa que a gente precisa bater em cima, principalmente da prevenção, né, e essas crianças precisam ser acolhidas, precisam ser tratadas a partir do momento que acontece o abuso, né, mas a gente trabalha na prevenção justamente para tentar evitar, porque os traumas podem ser diversos, né, desde transtornos alimentares, transtornos de ansiedade, de processo depressivo, existe uma taxa muito elevada de tentativas de suicídio, de suicídio, né, automutilação em adolescentes, então tem uma série de questões emocionais e físicas que se desencadeiam a partir de uma situação traumática, e o abuso entra como uma situação traumática, né, e aí, claro, várias situações podem potencializar ou não isso, né, como por exemplo, se a criança foi acolhida a partir do momento que acontece uma situação de abuso, se ela teve um apoio, um referencial de proteção, se as pessoas acreditam nela no momento que ela conta, porque é difícil a criança contar, é difícil o adolescente contar, porque o abusador já faz toda uma cena, todo um jogo, onde a criança se sente culpada, onde a criança sente que é ela que está fazendo algo errado e não o adulto, existe as ameaças, né, eu vou te matar, vou matar a sua mãe, eu vou matar a família inteira, ninguém vai acreditar em você, o adulto sou eu, vão achar que você está mentindo, é você que está errada, então tem todo um jogo que é construído, onde essa criança, onde esse adolescente, fica se sentindo muito mal e muito culpado, então quando ele consegue contar, o desfecho da história também é muito importante, para se tornar uma situação mais traumática ou menos traumática, a punição do abusador também é considerada uma coisa que auxilia muito nessa questão, do quanto vai ser um processo traumático ou não, para a criança e para o adolescente, então o prejuízo emocional e de saúde, de um modo geral, é muito grande quando a gente tem... Agora, o foco é prevenção, né, foco é prevenção, o objetivo é falar do assunto, é alertar a população, a sociedade, para a gente se prevenir, né, contra esses abusadores, e aí vocês estão promovendo várias palestras, né, vocês estão visitando aí, alguns locais, TV, rádio, para justamente reforçar esse convite, falar da importância de sempre estar abordando e prevenindo em relação a esse assunto, né, quais serão as próximas ações daqui para frente, Lucélia? Nós vamos ter uma caminhada amanhã, a partir das oito horas, nós vamos estar nos concentrando na Praça Nossa Senhora Aparecida, essa caminhada vai acontecer até a Praça Ângela Espadari, nós já temos a Escola Álvaro de Azevedo, Machado de Assis, a Escola Militar dos Bombeiros, né, a antiga Escola Cecília Meirelles, a Escola Wilson Camargo também, então, assim, vai ser uma mobilização bem grande mesmo, convocando as pessoas, né, a somarem conosco nesse projeto, tá, então, é, fica um alerta, né, para toda a sociedade, para nos ajudar nesse enfrentamento, e logo mais à noite, às dezenove horas, vamos estar na Câmara Municipal, num momento solene de abertura deste evento, porque ele não vai acontecer só no dia dezoito de maio, ele vai acontecer até o final do ano, principalmente nas escolas, onde a equipe multiprofissional do CREAS vai estar realizando palestras, momentos em que crianças e adolescentes aprendam a enfrentar todos esses males, e para o evento de manhã à noite, nós vamos ter três palestras, né, vamos ter três momentos de exposição, e logo após nós vamos ter um debate também, tá, então nós temos três convidados especiais para esse momento, que é o Marcos Holanda, que é um perito criminal, ele é da Polícia Federal, mas ele é um voluntário nesse enfrentamento contra a violência, né, das crianças e adolescentes, então ele é assim, uma pessoa, que ele é referência no nosso município, e ele vai estar falando sobre o cenário atual, e o protagonismo em falta juvenil, que é justamente isso, né, que a Rosana acabou de falar, ensinar como essa criança se posicionar, não guardar segredos, né, cuidado com o seu corpo, cuidado nos espaços, e, então, vai ser um momento em que ele vai estar explanando, né, tudo isso, e também, logo depois ele vai estar aberto, né, a pergunta, a debate, a doutora Solange Guimarães vai estar trazendo, né, que é a nossa delegada, vai estar trazendo o contexto regional da violência e o enfrentamento. Então, como é que está esse cenário atual, né, a nível local, não gostaria de colocar local, mas regional mesmo, né, e o que que tem sido feito para esse enfrentamento? E a doutora Iara Travalon, que vai estar falando sobre as garantias e direitos da criança e do adolescente, porque, assim, Kézia, a gente passou dois anos de pandemia, e a gente vê, assim, as pessoas ainda um pouco perdidas, né, elas se deparam com essa situação e elas não sabem o que fazer. Ela não sabe se corre para o hospital, ela não sabe se corre para a delegacia, ela não sabe se fala para a escola, então, assim, de antemão, né, já queria alertar, né, e, aliás, esclarecer que é o direito, né, da criança e do adolescente que seja protegido por todo e qualquer adulto, tá, não é só os pais, né, é uma amiga, é um vizinho, né, todo adulto, ele tem responsabilidade. Com que criança? Com a sua? Não, com todas, né, todas as crianças precisam ser cuidadas. Então, tudo isso precisa, né, voltar ao debate, precisa voltar à discussão, e esse vai ser um momento em que as pessoas vão poder participar. Então, estamos aí esperando um grande número de pessoas, de acadêmicos. Neste evento também emitiremos o certificado, né, para aqueles que solicitarem. Ai, eu quero ir. Eu estou aqui. Muito importante esse momento. Quem vai estar mediando esse debate é a Elin, a nossa coordenadora da unidade de acolhimento à mulher. Então, vai ser um momento bem dinâmico, né, bem bacana. Então, assim, vamos aproveitar, né, esse friozinho para amanhã caminhar um pouquinho, né, e logo mais à noite a gente está, assim, bem juntinho para estar debatendo esse assunto tão sério. Muito bom. Gente, muito obrigada, né, infelizmente o meu diretor já está aqui. Kézia, bora, a hora já terminou. Passa muito rápido, né, infelizmente. Quero agradecer, tá bom, Rosana? Obrigada, tá, pela disponibilidade, por ter vindo. Obrigada, Lucélia, também. E a casa, gente, estará sempre disponível para vocês. Obrigada. Tá bom? Ai, a gente que agradece, né, a oportunidade e espero que a gente possa voltar logo, né, com mais informações. A ideia é sempre a gente poder acrescentar para a nossa população, né, trazer informação, não estar lá só na ponta, né, trabalhando, mas também o ajudando na prevenção, porque é muito importante, né. Então, só lembrando, em casos de suspeito, em casos onde as pessoas identifiquem alguma situação de violência, denuncie, né, a gente tem os conselhos tutelares, tem o Disque 100, que é de denúncia anônima, que a pessoa pode fazer, tem as polícias, né, onde pode ser feita essas denúncias também, porque o principal é que a gente consiga proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes. Bem, isso, Lucélia. Obrigada, viu? Muito obrigada pela disponibilidade. Meu diretor, então, vamos lá, meu diretor. Bom, rápido intervalo comercial, aí eu volto já para finalizar, né, que você já está aí me mandando embora, meu diretor. Então, bora lá, gente, rapidinho, rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com muito mais. Eu quero partilhar, eu quero partilhar coisas boas com você.